E aí Eu nasci, eu sobrevivi, olha o drink que ele não sabe nem como é que bebe, mas pediu, feito com clara, como é o nome? Pisco, tô piscando. Pisco? Rony, você viu quanto era? Não, não quero nem ver. Meu Deus, isso que é feito com clara de ovo, o que mais? Suco de limão e ginepapo. E o álcool é qual? Eu sei. Oh meu Deus, é bom pelo menos? Não. Bom vai ser o preço, meu amor. De pedir o meu jantar, eu quero dar uma dica pra vocês de uma loja. É atacado em varejo, lá de São Paulo, que tem filial em Fortaleza e via pra todo o Brasil. E é moda balada, gente. É cada vestido, é cada look de pirar naquele precinho que a gente ama. Ó, só pra vocês terem noção dos modelos, se não é um mais lindo que o outro. Olha pra isso, ó. Cara, é balada festa real. Eu tô enlouquecida aqui, olhando. Já vou querer vários lookinhos pra mim. E vou deixar o Instagram aqui pra vocês seguirem e aproveitarem e já fazerem as comprinhas de vocês, né? Porque tem muito look lindo, gente. Olha pra esse macaquinho aqui, que bafo. Aproveitar agora as festas, né? De final de ano, Réveillon. Você que tem sua loja, já aproveita pra super agregar valor. E, nossa senhora, gente, eu tô apaixonada. Olha pra esse aqui, Réveillon. Que lindo, gente. Shalom Modas, tá? É o nome. Vou deixar o Instagram novamente aqui. Vocês aproveitem e sigam e já se jogam nas compras. Ó, que lindo. Ai, gente, o melhor camarão da vida. Vem pegando fogo, né, Roninho? Quanto é isso aí? Eu não sei quanto é. Eu sei que é muito bom, gente. Ele vem numa concha. E é todo gratinado com queijo. Nossa senhora, isso aqui é surreal de bom. Queria entender, Rico, meu Kia. Diz que ele vem pro Antiaco com o shake dele. Pra não gastar. Você não vai ensinar essas coisas a ele, não? Daqui a pouco ele tá dando camarmito com o ovo. Não sei, chora. E vai dizer que tá malhando. Ela é bem da firofídeo. É. Vai andar com a marmita com o ovo. É a batata doce, mas... Vai andar com a marmita com o ovo. Vai andar com a marmita com o ovo. Ensine não, Rico. Ensine não. Tem que respeitar, viu? Arroz de polvo, de camarão. Só que eu faço em casa. O que você faz? Você não faz nem um misto em casa, viu? Você não faz nem um ovo. Olha pra isso. Bateu a beterraba em cima, botou quatro. Não é porque você tá tomando o seu shake horroroso que você vem a diga coisa da minha comida, não. Porque, gente, pra... Mano, eu tô comendo os camarão. Meu Deus, mano. Mas pare com isso, viu? Mulher, pare. Você vai pagar, viu? Dozentos e cinquenta o prato. Pegamos aqui na pousada. E ele já tá aqui, ó. É virado no Instagram da Rose. Mostra aí. Essa mulher toda que pera. Então, a influenciadora, uma nordestina arretada, grava muitos stories. É divertidíssima. Vocês vão rir muito. Vão rir muito. O Roninho já fez um tour completo na casa do Roninho. Olha pra isso. Ela tá filmando tudo, 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 tudo pra vocês lá. Tá nos lixados. Então, corre, cuida. Vai seguir ela. E vamos dar esse presente pra Rose pra ela bater os duzentos cacos. acordar amanhã com duzentos mil seguidores. Ai, conto com vocês. Isso, gente. Tô morta na farofa. A gente ficou fofocando lá no restaurante com a Lady e o João até agora. Rico foi embora. A gente ficou lá. É só tá gravando. Rico foi embora pra não pagar a conta. Rico correu pra não pagar a conta. E agora a gente vai descansar. Amanhã talvez a gente viagem, né? Vai pegar. Não. Vou cuidar. Vou não. Não, mulher. Cuide pra gente não morar. Olha o que vai deixar de mulher. Vou dormir, gente. Boa noite. Até amanhã. Com ela aqui. Horrores. Como a gente vai dormir. Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês botarem pra seguir aí. Assistir todas as histórias. Vocês vão amar, gente. E nos destaque. E bateu os duzentos mil. É, bateu os duzentos mil dela. Vamos fazer essa surpresa. Vamos fazer ela acordar com os duzentos mil. E ela fez um pico.